Fala aí, meu colega trabalhador que está querendo se aposentar e talvez esteja tendo dificuldade. A dica de hoje é sobre aposentadoria por idade. Antes de entrar com o pedido para o benefício requerer, saiba que a opção de aposentadoria por idade é uma opção a fazer. Basta ter idade mínima e 180 contribuições comprovado. Fazendo isso tudo certinho, com certeza não vai dar errado. O homem é 65 anos e a mulher 62. Aí é só protocolar e esperar o resultado depois. Mas aqui vai uma importante dica. Se você tem mais de 15 anos contribuído, deve utilizar todo o tempo possível que puder ser reunido. Pois todo o tempo que puder ser comprovado, maior será o valor do benefício depois de aposentado. Continue me seguindo, se inscreve no canal para se manter informado. Por isso, sempre vou trazer a dica do aposentado. Valeu, tchau, obrigado.